Música Uma multidão de indignados Quem foi torcer nas areias da famosa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, saiu frustrado com a derrota da seleção Cara, eu esperava mais do time reserva, esperava que o pessoal entrasse querendo cavar uma vaga de titular Só que ficou abaixo, perder para camarões não tem como, mas com o time de titular a gente vai amassar todo mundo aí, pode ter certeza O Brasil encerrou sua campanha na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, com uma derrota por 1 a 0 para camarões, mas se manteve na liderança do Grupo G. Agora é torcer pela vitória nas oitavas de final A gente espera que semana que vem mude, que o time de titular a gente represente, que a gente tem futebol pra ganhar A seleção enfrenta nas oitavas a Coreia do Sul. A partida é nesta segunda-feira Tchau.